Alguém pediu uma pulpa? Conforme elas vão saindo, então se vocês perderam alguma coisa, se perderam o que eu analisei ontem, ficou bem legal, bem completo, pelo jeito vocês gostaram da maneira que eu analisei, que foi de uma maneira um pouco mais profunda, né, dentro das cartas aí, é dessa forma que eu vou lidar com elas até o final das revelações. Então, não se esqueça de deixar o like pro YouTube entender que esse conteúdo é legal e mandar pra mais amiguinhos ajudar essa geradora de conteúdo, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ajuda a gente a bater a marca de 5 mil inscritos aqui, que seria muito legal, e também, né, compartilha aí com seus amigos que sabem que gostam de um bom Hearthstone e uma análise bem profunda das cartas. Então, sem mais delongas, let's bora! Bom, então eu vou começar com as cartas neutras que foram reveladas hoje, e já vamos falar dessa carta aqui que todo mundo tá falando no Twitter, né, que é esse javali que parece inocente, caladinho, pequenininho, mas olha o estrago que essa criatura vai fazer no meta. Já falo, é forte, é bem forte, e aqui já tem até o flavor dela, não reclame, já reduzimos os requisitos, antes eram 65.340.285. Perfeito, né, perfeito, né, e é isso. E o que ela faz? É humana, 1 barra 1, uma fera, e o último suspiro, se você fez 7 javalis de Halloween morrerem nesta partida, evoque uma espádua, uma espádua, uma espada de mil verdades, 15 barra 3. E olha que maravilhosa que é a espada de mil verdades, né, gente? Fala sério. E é uma espada que custa 10 manas, assim, ela custa, né, mas ela já vai direto aí pra você, né, porque ela já equipa, você não tem que, ela não vai a carta pra tua mão e você tem que equipar, ela já vai pra você. Então, é uma carta que quando você já termina de fazer os últimos suspiros, já vai e você já pode atacar. Então, ela é 10 manas, 15 barra 3, ou seja, batendo duas vezes ali no seu amiguinho com força, GG. E aí fala, nossa, Nay, mas como que você vai fazer 7 javalis de Edwin, né, e eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom, então a primeira coisa que vem à cabeça, assim, quando a gente fala desse javali aí é caçador, né, porque como é uma fera, a gente sabe que caçador tem essa sinergia. Então, aqui, ó, quando a gente coloca cópia, isso a gente tem de ferramentas que podem ajudar nessa missão aí, né, de fazer os 7 javalis. Temos o criador seletivo, que o grito de guerra dele é, descubra uma cópia de uma fera do seu deck, ou seja, você descobre, vem uma cópia pra tua mão e você ainda vai ter mais um javali dentro do seu deck. Tem a Xandô, que ela se transforma numa cópia de uma fera do seu deck, aliada, né, e tem a Frenésia Trós, que... Frenésia Trós, sempre falo errado, que concede mais 3 e coloca 3 cópias dele dentro do deck, mas lembrando que tem que morrer, né, lembrando que também a leoa não funcionaria porque ela vira uma cópia, né, ela não se transforma no bichinho, ela fica uma leoa, mas fica com o último suspiro dele e é o javali que tem que morrer. Tá, e além do caçador, quais outras classes poderiam ter alguma sinergia, né? E outra classe que eu pensei que talvez tenha alguma sinergia com isso, mas que eu ainda não consigo ver uma forma muito efetiva, porque o caçador é bom porque ele tem cartas baratas, né, mas o Druida, por exemplo, ele tem cartas que poderiam funcionar, porque a Xandô é de dupla classe, né, tem a Germinação e também tem o Carcereiro, mas são cartas um pouco mais lentas e caras, né, não tem essa proatividade como, por exemplo, o Caçador, então acredito que se for funcionar vai ser no Caçador. E a gente também não pode esquecer que temos o Teron, né, o Teron ele também pode ser uma ferramenta aí, porque você coloca o javalizinho no board, faz o Teron, então automaticamente você já vai matar um e já vai ter outro dentro do Teron pra você evocar. E assim, uma outra classe, mas pensando bem longe, assim, né, que eu duvido muito, mas quem sabe se não der mais ferramentas de apoio não seja uma realidade, né, por exemplo, fazer um combo de anotador com esporos, né, com os esporos vívidos, que ele evoca o lacaio de novo, aí você consegue reviver ele e tudo mais, mas é um combo bem carinho, né, então não sei realmente se vai, se é possível isso, pensei por quê, né, porque o Xamã ele tem a Inara, né, e aí você conseguindo fazer a arma e já colocando a Inara você dá um OTK nele porque você bate duas vezes, 15 não, né, os 17 de dano duas vezes na cara por conta dos dois de ataque da Inara, seria insano, mas acho que não é uma realidade pro Xamã, mas vamos ver quem sabe, né. E acho que é legal a gente fazer essa comparação com essa carta do modo livre, que é a Sectária Mogu, né, que na época que a Blizzard lançou ela, até falaram que ia ser uma carta que ia rodar e tudo mais, mas ela se tornou inviável porque ele tinha que estar cheio de Sectárias Mogu e ela teria que morrer no mesmo turno, né, todas essas teriam que ser evocadas e quando todas morressem aí você tinha o Grão Guardiã Ra, que é essa bela carta aqui, né, que era uma carta de 20 e 20 que no final do seu turno causava 20 de dano a todos os inimigos. Se ela fosse uma realidade ia ser lindo, mas não foi, nunca foi, nunca vi ela rodar, mas como o Javali ele é diferente, né, porque o que acontece com ele é que os Javalis eles podem ir morrendo no decorrer da partida, não precisa estar o set no board e morrerem ao mesmo tempo, tanto que seria impossível você copiar eles, pelo menos com as ferramentas que a gente tem hoje em dia, né. Então eu acho que o Javali pode ver jogo sim e quero saber a opinião de vocês se é o que estou sonhando aqui ou se vocês acham também que pode ser uma realidade. E aí tem esse Cornélio Roame, né, que o Trolden foi quem apresentou ela hoje, né, que revelou essa carta. E que carta, né, amigos, porque ela é neutra, então muitos decks, acredito eu, mais tensionados aí pro controle, né, podem rodá-la. Ela tem praticamente um provocar embutido nela, que é aquele tipo de carta que se entra no board e você quer mesmo fazer uma jogada ruim pra remover ela, porque a partir do momento que ela entra no board, você tem garantido pelo menos duas compras de carta, né. Vamos ler aqui a carta que eu não li, que é 6 manas 4, 5, que é um status meio ruim, mas olha o efeito dela, né. No início e no final do turno de cada jogador, compre um card. Então, quando eu coloco ela no board, passo o turno, eu vou comprar uma carta, vai pro turno do meu oponente, ele compra uma carta, eu compro uma carta também. Então, automaticamente, você já dá draw em duas. E por que que eu falo que essa carta vai ser muito boa em decks controle? Porque, hoje em dia, eu mesma joguei a classificatória lá da Master Tour que eu ganhei com o Guerreiro Controle. E uma coisa que eu senti muita falta foi draw card. Até conversei, acho que, com o Pasco essa semana, e ele perguntou se eu achava o deck bom. Eu falo, ó, ele é bom, mas a única forma de você comprar efetivamente com o deck é com a arma, né. Então, eu acho que o Cornélio Ruami vai ser uma ótima adição pro Guerreiro Controle, ou mesmo até pro Sacerdote Controle da Missão, pra você conseguir completar a missão mais rápido, né. Porque você vai ter um draw card aí bem efetivo. E também já é uma carta de custo 6 pra você completar a missão do Sacerdote. Uma coisa que eu achei bem curiosa quando a Blizzard anunciou essa carta hoje é que a justificativa deles tirarem o acólito da dor do jogo foi que eles não queriam dar draw card, né. Compras de carta para todas as classes. Por isso que eles acabaram tirando uma das minhas cartas preferidas da vida do jogo. E colocaram o Cornélio, né. Mas eu entendo, assim, né. Falo o que eu acho estranho, mas ao mesmo tempo eu entendo. Porque o acólito da dor é uma carta muito barata e em quase todos os arquétipos. Essa já é uma carta um pouquinho mais pesada, né. Então, por exemplo, em decks agressivos eu duvido que ela rode. E hoje nós tivemos também a revelação de mais um card aí lendário neutro. Que é... acho que todo mundo já tava esperando por ele, né. Uma releitura aí do Varian. Porque a carta que tinha antigamente era de guerreiro e ela não era tão boa assim. Ela foi utilizada até em alguns decks mais tempo, né. Mas enfim, né. Colocaram aí o Varian, rei de vento bravo. Que é uma carta lendária de oito manas neutra e sete sete. O status é bem bom, né. Bem ok aí pra um custo oito. E o grito de guerra. Compre um lacaio com rapidez para receber rapidez. E repita para provocar e escudo divino. Então, assim. Eu acho que essa carta é muito boa. Por quê, né. Porque ela é um tutor. Tutor que a gente fala é quando você sabe quais cartas ela vai comprar, né. Então, ela vai comprar três cartas, mais ou menos, né. Se você fizer um deck inteiro para ciclar, né. Essas cartas aí com rapidez, provocar e escudo divino. E como eu falei, né. Para o guerreiro controle é ótimo. Por exemplo, porque ele falta draw. Acredito que até para o rush, dependendo do jeito. O rush warrior, né. Dependendo do jeito que a build dele for feita. É capaz de ver jogo. Porque é uma carta que também compra cartas. Atualmente, o rush warrior praticamente, acho que só usa o Watley, né. Para ciclar o deck. Então, acho que o Varen pode ser que rode até no rush warrior, hein. E óbvio, né. Não podia deixar de fazer essa comparação com a cadaverina. Quem não lembra dela, né. Quem é das antigas aí. Da época do Cavaleiro do Trono de Gelo. A cadaverina, que ela era uma quatro humanas 3-3. E o grito de guerra, ela não ciclava, né. Mas ela também pegava esses status para ela. Receba provocar, escudo divino, roubar de vida e fúria dos ventos. Se tivesse dentro do seu deck. Na época, acho que nem existia rapidez no jogo, né. E aí, você vê que o Varen, por exemplo, não pegou o roubo de vida. Mas pegou já o rapidez. Eu achei bem legal isso daí. Eu acho bem legal quando eles trazem, de certa forma. Aí cartas. E ter essa pequena nostalgia aí. E com mecânicas que eram bem interessantes para o seu tempo, né. Então, acho que o Varen é uma ótima carta, sim. Bom, e agora vamos começar a falar das cartas de classe, né. Tivemos essa de bruxo, que ela foi revelada ontem ainda. Mas depois que eu terminei de fazer o vídeo, né. Então, deixei ela para falar sobre ela hoje. Que é uma magia de quatro humanas. Ataque demoníaco. E ela causa três de dano. E evoca dois emissários do caos. Um barra três com provocar. E é uma ótima carta, sim. Por quê, né. Porque ela é uma remoção. E é mais defensiva ainda. Por já te evocar dois emissários do caos. Um barra três. Para quem não lembra o que é o emissário do caos. É essa carta aqui. Que está aí no jogo desde o começo. E olha só como o Hearthstone funciona, né. Porque essa carta aqui, na sua época, né. Implosão de Diabrete. Ela já era muito boa. Que ela causava de dois a quatro de dano a um lacaio. E evocava um Diabrete. Um barra um para cada ponto de dano causado. Ou seja, era uma carta aleatória. Porque você não sabia se ia causar dois, três, quatro de dano. Então, às vezes, você tinha que meio que estar caudado na mesa. E ainda só evocava um barra um. Nem tinha o provocar. Porque não era o emissário do caos. Eram esses impzinhos aí, né. Então, acho que o ataque demoníaco vai ser uma carta que vai rodar nesse sentido. Porque ela já é uma evolução dessa daí. A única coisa que eu queria pontuar de negativo com essa carta. É que como ela é um feitiço vil e não de sombra. Ela, infelizmente, não comba com a Tasmin, né. Acho que seria um bom combo aí. Mas, infelizmente, não é de sombra. Então, esse é o ponto negativo que eu deixaria aí pra ela. Bom, e aí tivemos mais uma carta de bruxo. Que é uma carta de cinco manas. É o garção... Garção. Garção esquisitão. Tem o trocável. E o grito de guerra dele é... Consida dois mais dois aos seus demônios. Pelo que eu entendi, são aos demônios que estão na mesa. Então, ela tem algumas condições pra você utilizá-la. E é... Você tem que ter os demônios na mesa. Tem que ter borde pra ela fazer algum sentido. O status dela é ok. Só que tem o trocável. Então, se não te servir pra aquele momento. Você pode trocar essa carta por outra, né. Pagar aquele um de mana. Como a gente sabe, né. Que você gasta um de mana e troca a carta. Comprar outra e bota ela dentro do deck de novo. Então, pode ser ok. E eu queria fazer outra comparação. Hoje é dia das comparações. É... Mas, olha só. O fungimante, pra quem não lembra. Era uma carta neutra. Que o grito de guerra era. Dava 2 mais 2 aos lacaios adjacentes. E olha o status dessa carta. Eram 2 barra 2. E lá na época dele, usava muito essa carta. Quem não lembra dos poderes do cogumelo. Alguma coisa assim que ele falava, né. Era muito boa. Mas, então. O garçom, ele é um 4 barra 4. Então, ele já é melhor. Já é um buff melhor. Porque ele tem potencial de bufar mais lacaios do que até o fungimante. E não só os adjacentes. Tem que ver se a gente vai ter respaldo pra esse tipo de arquétipo. Porque seria pra um Zulok, provavelmente, né. Se a gente tem demônios bons no meta atual. Porque, atualmente, o Zul não tá viável, né. De tantos nerfs que ele acabou levando no decorrer do tempo. Então, vamos ver se realmente vai rodar ou não. Mas, se o Zulok for um arquétipo viável, acredito que o garçom esquisitão veja jogo, sim. Aí, de guerreiro, a gente teve tubarões milambam. É uma magia de 1 mana. Ela causa 2 de dano a um lacaio. Se controlar um pirata, causa 5 em vez disso. Aí, eu falei, meu Deus do céu. Será que estamos vendo um meta de Pirate Warrior de novo? Mas, aí, eu já fiquei calma. Porque, primeiro, que essa magia não vai na cara. Segundo, que vamos dar uma olhadinha aqui. Quantos piratas que a gente tem no meta hoje em dia. Ó, então, a gente vê que o guerreiro mesmo tem só 3 piratas. Esses dois são piratas que a gente vê no meta, né. O ancoreiro, a gente viu algumas vezes no Rush Warrior. Mas, essa remoção, se ela fosse pra rodar, seria num guerreiro controle, né. Porque, atualmente, o Rush Warrior não usa remoções. Porque as remoções são os próprios lacaios que acabam entrando, trocando. Então, e no clássico, né. No neutro, a gente vê esses piratas aqui. A Biltri pode ser que rode nos guerreiros controles da vida. E a Amálgama é ok de interessante. O resto, eu acredito que nenhum, por enquanto, tem esse respaldo. Mas, entre usar essa remoção ou usar a espada e escudo. Acredito que, hoje em dia, a espada e escudo façam um pouco mais de sentido pro guerreiro, né. Por quê? Porque você causa dois de dano e recebe os dois de armadura. Naquela ali, você tem a condição de ter que ter um pirata. E, atualmente, o guerreiro controle, pelo menos, usa a Biltri. Pode-se dizer assim, né. Então, eu acho que ainda não faz sentido essa remoção. Pelo menos, pro que a gente tem atualmente no jogo. E pros arquétipos que a gente pode ver aí dentro do jogo. Bom, e aí, tivemos a lendária de guerreiro revelada. Uma delas, né, que é o Lothar. Sete manas, sete sete, que é um status ok. E, no final do seu turno, ele ataca um lacaio inimigo aleatório. E, se esse lacaio morrer, ele recebe mais três, mais três. E é ok, né. É uma remoção que você vai ter. E ele ainda bufa. E, atualmente, se você tem... Tipo, se você coloca ele no campo, possivelmente, ele vai matar um lacaio. Porque o status dele é alto, né. Sete barra sete. Geralmente, você mata alguma coisa. Só que, em qual arquétipo que isso entraria? Talvez no Rush Warrior. Porque a curva do Rush Warrior na sete não é tão boa. Né. Porque, atualmente, só tem o Mutanos na sete do Rush. Mas, não sei. É uma carta meio lenta. E, acho que o Rush, ele tem mais potencial com outras cartas um pouco mais leves, né. De pesado, a gente já tem o próprio Mutanos. Tem os Trouble Makers. Tem a Lex Traza. Não acho que tem espaço. E, no Guerreiro Controle, eu não sei também dizer. Porque, a gente tem tanta remoção boa pro Guerreiro. E, dando o Lothar, não tendo a certeza do alvo, né. Se você pudesse escolher, mesmo que ele atacasse no final do turno, sei lá, ok. Mas, tipo, nem isso você pode. Então, às vezes, vai naquele 50-50, que você acaba sempre errando. Então, acho que não também. Eu acho que essa carta, por enquanto, ela não tem espaço no meta. Bom, Nick, duas cartas de Druida foram reveladas hoje. Essa foi uma delas. Que é duro na casca. Sem esmanas. É trocável. E evoca duas tartarugas 2-7 com provocar. Bem dizer, né. É um 4-14 que o seu oponente vai ter pra lidar. E a gente sabe que Druida faz Druidice. Essa carta, ela não vai entrar no turno 6. Ela vai entrar muito antes. E, atualmente, o que o Druida acaba perdendo, né, pecando aí, é contra os decks agressivos. Nas versões mid-range do Druida. Porque seu oponente faz um board logo no início e você não consegue lidar. Então, talvez, duro na casca seja essa parada anti-agro que o Druida necessite. Pra conseguir bater de frente com esses arquétipos mais agressivos. A única coisa é que esse não é o feitiço de natureza. Que é o que a gente tá esperando aí. Pra ver se a gente consegue fazer uns combos mais loucos aí com a Lady Sucurina. Mas, acho que tudo bem, né. É uma carta que tem a mecânica nova aí, que é o trocável. Então, se, por exemplo, você tiver numa matchup que não é agressiva. Que for contra um deck controle. Ou contra até um deck mid-range. Você pode pagar um preço aí de um de mana. E trocar ela por outra carta que pode ser mais útil ali pra você naquele momento. Bom, e óbvio, né. Essa carta, ela fez lembrar bastante a peste incontrolável aí. Que ela evocava o escaravelho 1 barra 5. Pra cada alacaio do seu oponente. Nesse caso da peste incontrolável, seu oponente até conseguia jogar em torno dela, né. Que era só ele não flodar o board que tava tudo certo. Agora, contra o duro na casca, não tem como. Porque vão ser sempre dois provocares 2 barra 7. É, e eu posso fazer a comparação, assim, com a Olga, né. A Olga, o Mancreek, por exemplo, lá. O Mancreek bravo. É, que é um 3 barra 7. Sempre que a Olga vem, né. O Mancreek bravo vem na tua cara. Quantos turnos você não demora pra lidar com aquele 3, 7? Obviamente, você vai ter 3 provocar. Então, vai ter aquela urgência por trocar nele. Mas, enfim, né. Barra 7 é sempre um status bem chatinho de você lidar. Então, eu acredito que essa carta, ela vai ter um poder bem grande aí contra decks agressivos. E a outra carta de druida é a Pantera do Parque. Que é uma fera. 4 Manas, 4, 4. E tem rapidez, né. E sempre que esse lacai ou atacar, concede mais 3 de ataque ao seu herói nesse turno. E eu acho essa é uma carta bem ok. Ela é bem boa. Porque ela tem um ganho de tempo muito grande, né. Porque você faz ela, ela já troca em alguma coisa. E você também consegue ou trocar com alguma coisa com os seus 3 de ataque. Ou pelo menos, e cara, né. E a gente tem que pensar. Se nos metas lá antigos, o Combatente Selvagem já viu algum meta. Que era uma carta que ia inspirar, né. Que tinha que fazer o poder heróico pra ele ganhar mais 2 de ataque. Então, você pagava 6 Manas pra fazer alguma coisa com essa carta. E ela via jogo. Então, possivelmente, a Pantera do Parque também pode ver, né. Porque ela fica um combinho mais barato. E ela faz muito mais coisa. Obviamente, que os metas de agora tem um Power Level muito maior. Eu tô comparando com as expansões passadas. Mas só pra gente ter uma ideia de como o Hearthstone, ele vem evoluindo. E de como ele realmente tá melhorando. E como o Power Level dele tá bem alto. Pelo menos, eu tô achando o Power Level dessa expansão muito forte, né. Tá parecendo, sei lá, o Trono de Gelo. Que veio um Goro, né. Que veio e mudou totalmente. Vamos ver se é isso que vai acontecer. E além disso, essa carta, ela também é mais um respaldo pra aquele tipo de deck. Que eu comentei no vídeo anterior. Que ela faz uma sinergia com aquela carta de custo 8. A lendária, né. Eu vou mostrar aqui o Sheldrass, né. Porque se você consegue fazer um deck focado em Minions. Pra você colocar a Lei do Mais Forte, né. Usar o Sheldrass. Usar depois o Erudito. E já fazer aquele combo. Comprando ele. Comprando, né. A Magia de 10. Depois os Animais Guardiões. Já com as Feras bufadas. O negócio vai ser um ex-touro. Bom, e aí? Quem tava com saudade de chamando o Meta, fiquem tranquilos. Porque essa carta vai carregar a classe. Sem brincadeira. É um mana trocável. Chama Sobredano. Ela desbloqueia os seus cristais de mana sobrecarregados. E além disso, ela causa a mesma quantidade de dano. Vamos fazer um minuto de silêncio pra essa carta. Se vocês achavam, naquela época do Agro-Shaman. Um choque de lava forte, né. Ele causava dois de dano e desbloqueava os cristais de mana. Também tinha aquele lacaio que também desbloqueava os cristais de mana. Enfim. É uma carta, assim, que ela é excepcional, né. Porque se a gente... Nos Agro-Shamans, o que eu sentia falta era, por exemplo, você utilizar o Broto Relampejante. Pra você conseguir fazer mais mana, né. Mais power plays, né. Plays poderosas durante o seu turno. E ele tava sendo cortado por conta da sobrecarga que ele dava, né. O Broto Relampejante, pra quem não lembra, né. Quem não lembra dessa carta. Mas, enfim, é o que recebe dois cristais de mana nesse turno. Só que ele te dá uma sobrecarga de dois. Então, imagina, né. Você vai conseguir fazer várias coisas no seu turno. Fazer uma power play muito grande. E ainda utilizar ali o sobredano. Pra conseguir dar o dano da sobrecarga. E ainda desbloquear os cristais de mana. Vai ser, assim, muito, muito, muito forte. E, por último, pra terminar o review de hoje, temos aí uma carta épica de xamã de seis manas. Que chama Brinquedinhos, né. Que ela evoca lacaios aleatórios de custo 5. E eles se tornam, né, 2 barra 2. E o que eu quero dizer é que a Blizzard, mais uma vez, tentando aí dar uma forçadinha, talvez, no Evolve Shaman. Porém, não necessariamente você precisa utilizar essa carta no Evolve Shaman. Se você descobrir ela da Fogarel, por exemplo. Daquela lendária que vai descobrindo o feitiço. Não é ruim. Porque, atualmente, vocês podem ter uma noção pela Jandice. Temos lacaios de cinco mana muito fortes no meta. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aí, ó. Agora o Arauto vai ter um pouco mais de poder. Porque ele vai ser um 2 barra 2, capa. Mas, olha só. A gente tem o Ajudante. Tem o Corredor. Tem o Ramo Grisalho. Tem o Rinoceronte, que é ok também. Tem isso que tem mais 2 de dano mágico. Tem o Ras. Tem a Duelista. Então, são cartas. Tem a Alura. Tem cartas de cinco manas no jogo. Que não necessariamente elas precisam ter o status dela, né. Porque só o poder dela já é muito forte. Ó, por exemplo, o Golias Totêmico. Tem a Inara também. Tem os Provocares. Aqui, ó. Tem o Ferrogésio. Tem outro Provocar. Tem o Ancoreiro. Tem o Golem, que te dá armadura. Tem outro Provocar aqui. Tem outro que bufa a arma. E fora os Neutros, né. Que tem o Acólito. Tem a Lar. Tem o Berserker. Tem o Bruto. O Comissário. O Huntaque. Mangual. Ferreira. Tem, tipo... Treza Lunar. O Gromante. Tem muitos lacaios que fazem muito sentido. Tipo, Thailen. Enfim, né. Tem muito lacaio bom aí de cinco manas pra você evocar. Então, não necessariamente vai precisar combar aí com a evolução. Mas, de qualquer forma, se for um deck de Evolve, ainda tem o suporte, né. A gente tem a Revolução. Tem o instalador Lagostroque. Tem também a Soqueira Espinolama. Espinolama. É isso. Nunca tinha falado o nome dela inteira. Acho que soube chamada de Soqueira. Mas, enfim, né. Vamos ver. Eu gosto muito de Evolve Chama. Eu sou meio suspeita pra falar. Eu adorava aqueles antigos lá. Que falava. Tá vendo duplicado? Ah, mas é isso, gente. Acho que por hoje o review fica por aqui. E amanhã tem muito mais. E não se esqueçam que aqui no canal, além dos reviews de cards, a gente vai ter, ainda hoje, né. Mais tarde vai sair um vídeo sobre as mudanças do competitivo que a Blizzard anunciou ontem. E também essa semana vai ter todos os reviews todos os dias e muitas gameplays. Espero que vocês estejam curtindo. Deixem aí seus feedbacks. O que vocês estão achando dessas cartas. Se vocês têm algum comentário que eu não fiz aqui pra adicionar. Deixem aí. Fiquem à vontade que eu sempre respondo vocês. Um beijinho e até depois. Transcrição e Legendas Pedro Negri.